e aí e aí e aí e aí e aí e aí levanta aí só você tá perdendo tempo ideia levanta só a e aí e aí e aí isto você aprender ah tô ficando com fome estamos estamos quase com barriga cheia e é verdade que vamos fazer uma coisa está mais de tempo tarde o que nos presta atenção vai catar os macarones ai não estamos ficando estamos ficando com fome e o pezinho sumiu estou quase perdendo a força e nem pensa senhor gente estou ficando com fome me presta atenção eu vou fazer isso que que é isso quem está ai eu ai senhor me ajude fique longe quem não pode ficar assim pelo menos não vai ficar ai ninguém pode fazer isso pelo menos porque mentiu para mim a bolsa a carteira e outros pertences de patrícia ficaram na cena do crime mas o telefone celular dela foi levado a polícia trabalha com duas a primeira delas lacrocínio ou seja o senhor sou bom garoto eu fui salvar você por motivos não acredita nesta possibilidade para os parentes patrícia foi mesmo assassinada durante um assalto comida opa tão bom tira tira todos me ajude a sair o 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 tchau let's go o 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